Nós acreditamos que o que faz importante esse cultivo é o cafeicultor, é o produtor de café. Ele está no centro de tudo que fazemos, de tudo que construímos na cadeia do café. É muito importante ressaltar que no mundo temos 25 milhões de produtores de café que mantêm suas famílias através da atividade do café. No mundo, esses produtores geram em torno de 30 bilhões de dólares em receitas e quando falamos de revenda de café, exportações, estamos falando de um mercado de 170 bilhões de dólares que emprega mais de 100 milhões de pessoas.